Música Mas como que foi o fato? O que aconteceu? Ele morreu a facada E o senhor que desferiu as facas aí, os golpes Foi Por que? Foi a única coisa que eu tinha Ele se apresentou espontaneamente Ficou sabendo que a polícia já tinha a identificação dele Então ele se apresentou E confessou o crime Confessou aí que teria efetivamente matado a vítima na quinta-feira à noite Após uma discussão aí Segundo ele, a vítima teria ameaçado a sua mãe, a sua irmã e uma sobrinha de 7 anos E por conta disso ele acabou cometendo o crime Diz que estava na residência da vítima na quinta-feira Tomando bebidas alcoólicas com o mesmo Saiu do local, foi até a sua residência Pegou uma faca, voltou à residência da vítima e cometeu o crime Depois foi embora E a vítima acabou sendo encontrada na sexta-feira à noite Então já em óbito, já no local Ele vai responder pelo homicídio qualificado Nós estamos instaurando um inquérito policial Após a conclusão dos trabalhos de investigação, dos trabalhos de perícia Do IML e também da criminalística com o encaminhamento dos seus laus Nós vamos encaminhar então para a justiça Para que o Ministério Público e o Poder Judiciário possam decidir Com relação à instalação ou não de um processo criminal